e aí pessoal do youtube tudo bem bem gente hoje eu vou fazer uma a primeira estilização dessa planta aqui essa é a planta que eu fiz do substrato é substrato pre amadoria né o resultado e ela respondeu bem quando eu troquei o substrato e hoje eu vou fazer essa primeira intervenção né e no caso de estilização eu vou retirar todas as folhas é para saber e ver onde eu posso mexer e que galhos eu posso retirar é porque essa também é uma das funções da desfolha e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.